Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer vocês comigo de volta da viagem na praia. Então, bora lá pro vídeo! Gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que é, né, quando a gente volta de viagem. Eu adoro saber essas coisas, então eu espero muito que vocês gostem. Hoje é segunda-feira. A gente voltou da praia ontem, né, com a família. Se você ainda não assistiu o vlog da viagem, vai assistir. Eu tenho dois vídeos aqui no canal sobre isso. Então, hoje é uma segunda-feira, agora já são três e meia da tarde, se eu não me engano. E eu tô aqui organizando o meu planner, minha agenda, essas coisas assim. O meu novo planner de 2023 chegou hoje, de recebidos da Pelsim. E aí, então, eu já tô passando tudo a limpo aqui. E aí, ainda não fiz nada, gente. Não desfiz mala. Não fiz absolutamente nada ainda. Hoje de manhã eu fiquei em função de editar o vídeo, que sai amanhã, né, na terça-feira pra vocês. Já tá no canal, já editei, já fiz tudo, já tá prontinho. Tô gravando o meu dia lá pro TikTok também, pro aplicativo... Vou falar pro aplicativo vizinho, que não precisa falar... É, aplicativo vizinho, pode falar TikTok. E aí, gravei o recebidos, então. Já editei, já postei também hoje pra vocês. E aí, agora, então, eu tô organizando minha agenda, minha semana. Coisas de vídeo, assim, já tenho lá no meu Google Agenda, tô organizado. Mas eu amo papel, então já estou aqui passando tudo a limpo. Coloquei minhas metas aqui já também. E é isso, vou finalizar aqui de organizar minha semana. E aí, depois, gente, eu já vou tirar meu esmalte, que lá na viagem ficou saindo alguns pedaços. E aí, eu fui gravar o recebidos hoje, tá muito feio. Então, quero tirar. Quero também tomar um banhão, hidratar esse cabelo, fazer uma esfoliação no meu corpo. Tenho que desfazer mala, tenho que arrumar tudo ainda. Então, é isso, vamos que vamos. But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed Gente, acabei de tomar banho Hidratei meu cabelo Esfoliei meu corpo Já agora hidratei meu corpo também, né? Passei um creminho pós-sol aí O que eu mandei manipular E é isso então Daí eu só tirei o esmalte Pra eu vir tomar banho, né? E agora então Eu vou terminar de fazer minhas unhas Do pé e da mão Gente, eu não gravei muito mais pra vocês Como foi esse pós-viagem Porque eu tava gravando lá pro TikTok também Então por isso que muita coisa Eu não filmei aqui pra vocês Mas hoje eu também fiquei muito em função De digitar vídeo, digitar capa e tal Então também não fiz tanta coisa assim E a minha mala, gente Foi rápido hoje de desfazer Porque a minha mala veio molhada Não sei se derrubaram água Eu acho que era cerveja Que tava meio molecada Às vezes o colher caiu na viagem Não sei Mas aí todas as roupas Eu tive que colocar pra lavar Mesmo que eu não tivesse usado a roupa Teve que ir pra lavar Porque ficou tudo molhado Então aí eu só tive que desfazer Nesse ser mesmo E é isso Agora, gente Vou fazer minhas unhas Então da mão e do pé Enquanto isso Vou assistir a segunda temporada De Casamento às Cegas Que eu assisti a primeira temporada inteira Tipo assim Não é a melhor série do mundo Mas uma série bem levinha Assim, descontraída Então eu já comecei a assistir Acho que foi no segundo episódio só Então eu vou continuar aqui assistindo Enquanto eu faço minhas unhas Depois eu mostro pra vocês Como vai ficar minhas unhas Oi, gente Terça-feira por aqui Ontem então eu finalizei minha unha Eu fui terminar Acho que era nove e meia da noite Mas fiz minha unha da mão e do pé Passei esse vermelho lindo Que eu amo Acho que foi super chique Passei ele no pé e na mão E aí agora Eu estou aqui Já organizando a agenda Novamente Porque Vou explicar pra vocês Ontem eu fiquei em função De editar vídeo pro YouTube E aí já subi tudo no canal E vim organizar o meu Planner de 2023 Já passei tudo pra cá Então Colocando as coisas, né Dos dias que já foram e tal E escrevi tudo bonitinho aqui Completinho já E aí hoje, então Além de estar organizando a agenda Dessa semana Vendo as coisas que eu tenho que fazer Eu quero tentar organizar minha rotina Ver o que que eu posso Fazer meu planejamento mesmo Tipo do Instagram O que eu posto em cada dia, né O que funciona e tal Organizar também alguns vídeos E tentar organizar minha agenda Porque eu só funciono A base de rotina Então eu preciso criar Uma nova rotina agora, né Que eu tô em casa Tô na casa dos meus pais Então tudo diferente Tudo novo Então eu preciso criar uma rotina Pra eu funcionar Então eu tô tentando Fazer isso agora E hoje também, gente Eu tenho nutricionista Às 3 horas da tarde Eu vou tentar mostrar pra vocês Um pouquinho Que é realmente, né De volta de viagem e tal Colocar tudo em ordem Já tinha marcado A nutricionista Desde dezembro Do final do ano, né Pra já assim Deixar tudo pronto Tudo em ordem Pra começar o ano Daquele jeito E quero tentar focar Bastante esse ano Então é isso Então eu já tenho Nutricionista hoje também E vamos que vamos Vamos voltando a rotina Sempre mais devagar Mais com alheideza Mas é isso Tudo se encaixa Tudo se ajeita Voltei da nutricionista Não filmei lá pra vocês Fiquei com um pouquinho De vergonha, confesso Mas voltei Eu já tô com a Amanda Há uns 3 anos A Amanda Ela é incrível Eu adoro ela Foi a nutricionista Que eu acabei Com aquele tabu, sabe De medo de nutricionista E não sei o que E aí já fizemos Nosso novo plano alimentar Em dois meses Eu tenho que perder 3 quilos Mas eu não ganhei Tanto peso Até de um ano atrás De março do ano passado Eu ganhei 3 quilos Porém 1,700 foram de massa muscular Então de gordura Foram 1,300, né De gordura Enfim Mas quero emagrecer Muito mais do que 3 quilos Quero definir bastante Ainda mais que eu ganhei Esse tanto de massa muscular Então daí definir Vai ficar legal E é isso Daí já tem que começar E... Mas assim Tudo coisa simples Coisa básica Eu gosto da Amanda Por causa disso Sem muita firula Ela se adapta Do jeito que você quer Do seu costume Então assim Incrível Gente E de volta A rotina De volta Treinar em casa Finalizei agora Meu treino Olha o estado Que eu tô Gente É... Eu não sei se eu já falei Aqui no canal Acho que no vídeo Da minha nova rotina Da manhã Eu falei Mas vocês não imaginam O quanto eu amo Treinar em casa O quanto me faz bem Eu prefiro muito mais Do que fazer Qualquer outro treino E... Então finalizei O treino Nesse estado aqui Amo Fico super bem Fico muito feliz Humor é totalmente outro E... Voltar à rotina É isso, né Falei pra vocês Que eu fui na nutricionista Então voltar aos hábitos alimentares É... Cumprir ali o plano alimentar Não é dieta Não é nada assim É só um planinho alimentar mesmo É tudo que eu já comia De acordo daí Com as quantidades certas Voltar a praticar Atividade física Eu treino todos os... É... Todos os dias não Eu treino cinco vezes na semana Ainda não voltei a treinar Cinco vezes na semana Mas a partir de segunda-feira Eu vou voltar com tudo Cinco vezes na semana Vinte minutos Sem parar Sem descanso Sem nada E... É isso, né A gente tem que ir se adaptando aí Sempre começo de ano difícil Depois de voltar de viagem Essas coisas Mas... Eu funciono muito A base da rotina Eu acho que é a rotina Fundamental aí Pra todo mundo Pra se organizar Conseguir cumprir tudo Que tem que cumprir no dia, né Então é isso Treino do dia Tá feito E agora Antes de tomar banho Pra completar Minha volta A rotina Preciso vir mostrar pra vocês Minha nona, né Vou dar uma passadinha ali na casa dela agora Deixa eu mostrar aqui do ladinho Ó Sai daqui de casa Aqui já é a casa da minha nona Ela... Ou ela sempre vem em casa Dando uma passadinha pra gente conversar Eu venho aqui E é bom demais esses momentos, né Aproveitar A coisa mais preciosa da nossa vida É o tempo Então temos que destinar Nosso tempo Às coisas boas Estamos dormindo? Não Porque tem um pouco muito Mas tô de perna Ó, a noite Não quero Tem uma monta de almofada aqui Não quero não Fiquei com o cabelinho Que eu tô sem óculos E não Dava sempre as coisas pro menino E a mãe ficou com ele, né Gente, vindo aqui então Só pra finalizar o vídeo pra vocês Como sempre Esqueci de finalizar o vídeo antes É agora que eu tô aqui editando o vídeo E lembrei que eu não finalizei o vídeo pra vocês E aí então eu tô aqui nessa rede Eu lembro que na época da pandemia Esse cantinho aqui foi o que me salvou Eu vim aqui de tarde pra ler E observar aqui essa vista Deixa eu mostrar pra vocês Gente, olha essa vista Então eu trazia meu livrinho aqui Pra ficar lendo E sério Como eu disse Foi o que me salvou Porque era uma conexão Comigo mesma Com Deus Com a natureza Momento de agradecer a vida E tudo mais E aí então Coloquei de novo essa rede aqui E aí tô editando os vídeos aqui Em vez de ficar trabalhando dentro de casa Na frente de um computador Como eu ainda edito os meus vídeos pelo celular Eu ainda não pesquisei Hoje é uma semana seguinte Que eu tô gravando pra vocês E hoje já comecei com tudo Coloquei despertador pra acordar Já treinei cedo Já rezei Já fiz no cafezinho da manhã Agora minhas refeições todas pesadinhas Contando tudo certinho, bonitinho Já estou trabalhando E aí de noite também Já vou estudar Que isso ainda não apareceu nesse vídeo De voltas rotinas Mas quando Num próximo vídeo de rotina Aí eu vou mostrar tudo bonitinho pra vocês Minha rotininha bem atualizada E bem gostosinha pra vocês Tá bom? Então me segue por aqui Ativa o sininho de notificações aí Pra vocês não perderem os próximos vídeos Deixa seu like E é isso gente Muito, muito, muito obrigada Por mais um vídeo Um beijão no coração de vocês E até o próximo